Hoje é o dia do estudante. Em 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I criou as primeiras faculdades do Brasil, Direito, São Paulo e Olinda, que depois mudou para Recife. Por isso, hoje é antes de mais nada o dia em que os quase 8 milhões de estudantes universitários do Brasil têm como seu. Mas vamos lembrar que estudante é uma palavra bem mais ampla e que também inclui 50 milhões de alunos da educação básica. Então temos quase 60 milhões de brasileiros que festejam hoje o seu dia. Mais de um quarto da população, quase um terço da população brasileira. E é o dia de lembrar a vocês que estudar é uma das coisas mais importantes da vida porque ela agrega um conhecimento que ninguém tira de você. Vocês podem esquecer dados, fatos, números, mas vocês aprendem a ver o mundo de outra maneira. O importante da educação é que é uma das poucas coisas que ninguém perde. A pessoa pode perder dinheiro, pode perder posses, pode perder coisas muito boas. Mas educação fica. E educação fica porque ela vai além apenas dos fatos e dos detalhes. Ela é uma mudança na forma de enxergar o mundo. E é muito importante também que esse seja um dia de festa. Porque conhecer tem que ser com alegria. O conhecimento é algo que nós precisamos cada vez tornar mais alegre, cada vez mais a marca de felicidade. Haverá sempre no conhecimento coisas difíceis, coisas que exigirão esforço, que exigirão cansaço. Mas é bom lembrar, todo esse conhecimento, ele traz um mundo melhor. Traz um mundo melhor para cada estudante, traz um mundo melhor para a sociedade, e por isso ele deve ser uma fonte de alegria. Parabéns a vocês todos. Um dia alegre este dia do estudante. Música 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 Música